Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente o modo História de Cavaleiros dos Odicos Batalha do Santuário Vamos continuar nosso modo História celebrando aquele Cavaleiros Protetor de Atenas Já vem com aquele like no começo do vídeo Pra fortalecer Bastante like, bastante comentário Comentem bastante, ajuda demais Compartilhe, pega o link dos vídeos aí do canal Clica lá, cola lá no Facebook De vocês, no grupo do WhatsApp No Twitch, no Instagram Pede pros amigos se inscreverem Que dá uma força bem grande E clica no sininho pra receber notificações De vídeos novos, beleza? E chegamos aqui na Casa de Escorpião, é isso? Eu acho que é a Casa de Escorpião, velho A gente tá chegando, não sei Agora me pegou, velho Eu creio que é a Casa de Escorpião Deixa eu ver Qual é? É, Miro de Escorpião Chegamos na Casa de Escorpião Chegamos na Casa de Escorpião Deixa aí nos comentários, rapaziada O que vocês estão achando Da nossa série aí De Cavaleiros de Odigo Se vocês estão gostando Eu tô gostando demais de fazer Esse jogo aqui é bem fededigno, né? Bem digno Bem... Ele segue bastante a história Do... Do... Animo, né? Vamos lá Vamos enfrentar os caras, velho As vezes é muito repetidíssimo Toca, Samba, tá a sua dork, velho Mas não é nada Do... De cada um pouco mais lindo De uma vez, passa aí, ó Então é o mais arrimado pra gente, velho 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 1. De uma vez, na verdade De um show aqui Para que o sinal Desse é um pouco mais pesado A jogabilidade dele tá vindo mais cara também O bom que esses carinhas menores aqui morrem mais rápido, mas esses gente pode encher o saco, velho. Olha lá, pode o diamante. Caramba, calma aí, seus amigos. Boa. Estou ganhando os tropeuzinhos. Trovou a Aurora! A gente vai para casa, velho. Boa, vamos prosseguir. Trovou a Aurora! Boa! 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 Eu te amo! Sim, sim! Eu... não vou te dar nada. Eu... eu não vou falar nada. O que você quer dizer? Como você quer dizer que você possa se você fazer uma coisa? Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Você... Você não vai ficar tão grande? Então, eu não vou falar nada. É isso aí. Não é que você não vai ficar com medo. Ah, eu também. Vamos! 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 Vamos ao mesmo tempo de ver a Seiya e Siryu. Vamos! 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 As seיצam cálculos! Preocatou só, Shuck. E agora, eu não amo essa história. Olha! Que�類 também estão nos negativos! E agora, né? Bem, eu fiz aquela plantação! Vai precisar. A concernida, eu não apareceria. Eu vou levar você! Com crescimentoлена aqui. Tem duas. Ahiam, não todos! Espero que tenha muitoar-se. Muito bem. Vamos prosseguir. Vamos para mim, Vamos direção a casa de... É pra cá? Eita, eita! Boa, de diamante! E agora provou a Aurora Attack! Boa! Vai muito longe, mano. Isso é muito bom. Gostei de jogar com o Yoga, mano. Apesar desse ser lente. Mas o corpo dele é muito forte. Obre o cacete, né, Lente? Tem que fazer o corpo do ataque dele. Que além de ser forte, sai muito longe, mano. Muito longe mesmo, velho. Boa, vamos lá. Vamos de frente, vamos de frente, Yoga. Tava na cara que ia vir mais cara, né? Pode? Ai, eu toqueu pode de tamanho. Aurora Tanda, ataque! Diamond, ataque! Tem uma regação nesse cara, porque eles estão congelados. Diamond, ataque! Boa, seu pé! Outro voo, Aurora Attack! Pode, diamante! Ooooooh! Com o que você está com o lançamento, mano. Oiticamente! É que eu estou com o caixa, 분위ando sem enrolar. Vamos de lá. Onde eu assisto esse cara do Ticot, velho? Agora eu vou guerrear. Boa, estamos muito bem, mano. Estamos indo muito bem com o Yoga, velho. Mais cara aqui, mano. Tô bom, Aurora Attack! Pode, diamante! Tô bom, Aurora! Tô bom, Aurora! Mar Marreitoso, Yuhina. Boa! 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 Nossa senhora! Muito bom, muito bom! Boa! Boa! Derrotamos o cara rapidão, velho! E agora? Eita! Cavaleiro de prata! Um cavaleiro negro de prata! Vamos enfrentá-lo, né? Fazer o quê? Então não! Usamos 7%! O... 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 zone... O... O... Iri... O... O... Errei! Perdeu Playboy! Perdeu Playboy! Boa! Vamos lá! Vamos para a casa de escorpião! Boa! Estamos indo muito bem com o Yoga, mano! Entramos na casa de escorpião! Beleza! Vamos aqui aumentar um pouquinho do poder do Yoga para poder enfrentar o Cavaleiro do Escorpião, né? Só que a gente... Ixi, a gente está sem dinheiro para isso, velho! Mas vamos tentar aumentar aqui o poder pelo menos do ataque dele. Bem... Vou tentar aumentar o máximo que der que esse dinheiro que eu tenho aqui, que é muito pouco! Mas, né? Vamos lá! Vamos aumentando aqui o poder de ataque dele! Beleza! Você ainda não deixou o like, rapaziada? Deixa o like! Se você ainda não comentou, comenta e comenta bastante! O comentário ajuda muito! Vocês não sabem o quanto ajuda o comentário de vocês, tá? Beleza! Já passamos aqui! Vamos lá! Vamos enfrentar o Miro de Escorpião, velho! Provavelmente! O Miro já derrotou geral aí, velho! Já derrotou o Shiryu e o Seiya, mano! Pois era! Provavelmente! Esses dois, não são pequenos marados cantadas. O quê? A senhora? O que? O rugas noос هو ifado! Voltou! Yoga! Yoga! Shou está bem muito bom! Você sacrificou para me ajudar Agora é minha vez de lutar Agora vai ser uma luta boa Que da hora, mano Congelou ele Cristais? O que? Cristais? Caliço! Aproveita enquanto o Miro não pode se mexer Seiya, Shiryu Pegue o Shun e vão Agora Eu ficarei e cuidarei De defender E defenderei vocês Lutarei sozinho contra ele Yoga Não vá morrer Ridículos Você acha que um mero cristal pode me deter? Da hora, velho Eu, Miro Cavaleiro de Escorpião Mostrarei o verdadeiro poder de batalha Você sentirá a minha unha Escarlate de Escorpião Oh, que da hora, né, mano? Oh, de diamante Unha Escarlate Mano, olha que da hora Tá hora, velho Então, eu estou perdido O que é isso? O que é isso? Não, é isso que você fala? Não, não é isso que você quer dizer! Você disse, certo? Nós, nós. Eu acho que você quer dizer isso. Isso. Eu vou ver com a situação de ver você! Você está aqui? O que? O que você quer dizer que o destino das espalas? Vamos lá, Scarlet me... Eu vou dar um pouco de diamante. Oh, meu Deus! Eu pelei ele, mas ele vai se soltar né velho, a gente sabe que o cosmo dele é muito forte. Agora o bicho vai pegar que ele vai discutir toda ignorância que ele tem. Toma, agulha dos carnates. Da hora velho, ele vai tirando os sentidos a cada unhada dessa né velho, e vai neutralizando e mobilizando o adversário. E aí E aí E aí Eu não vou fazer isso assim, eu vou fazer isso Eu sou só você que você tem que parar Eu não vou fazer isso e lembra? Hães-se para fazer olhando... Se você tem que ter cuidado de para a minha cabeça. Agora, você está todo amor de eu, como eu sou de fazer a enormidade. Então, eu também não posso dar a vista de você. Você não pode ter cuidado. Você pode ter cuidado meu... ube, você pode ter cuidado com isso. Ai, me pegou. Irei fazer o que o Camus não fez. Era pra você ter ficado preso no confim da casa de Libra. Por ter escapado, eu mesmo irei te derrotar. Irei continuar o que o Camus fez. Camus! O Camus não quis tirar sua vida, mas eu não terei piedade. Agora o Yoga também tá ficando bravo. Não temos tempo pra perder! Na luta de vida ou morte! Trovão Aurora! Deixa eu ver se ele ia atacar pra cima, né? Não, isso eu posso dizer mais. Camus! Me perdoe, mas terei que derrotar o Yoga nessa batalha. Eu sei que ele é seu discípulo, mas eu derrotarei! Eu não me perdoe. Eu sei que ele é seu. Vamos lá. o 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 Eu tenho o mesmo caminho que eu tenho. Eu tenho a confiança. Eu tenho a confiança. Eu tenho a confiança dentro do meu corpo. Eu tenho a confiança. Eu tenho a confiança para sempre. Isso é o seu escolho. Eu tenho a confiança para você. Ah, mesmo na defesa, mano. O que? Você está derrotei-la mais rapidamente, velho. Ah, velho, essa música lá de dedo, velho. Vai daí, ó. Agora vai. Não faz nada. Mano, ele está quase morrendo, velho. Agora vai. Boa. Conseguimos derrotar ele, velho. Finalmente. Pode, diamante. Agulha Scalaxiantari. É, os dois também deu ataque, né? O Yoga caiu, mas quem vai ser derrotado é o Miro. Assim espero. O que? O Scorpion, o Ouro de Escorpião. Ele está derrotado. O que? Boa. Minha Antares foi derrotada. Como eu, Cavaleiro de Ouro de Escorpião, fui derrotado. Por um mísero Cavaleiro de Bronze. Ele conseguiu escapar e redirecionar o meu ataque. Na verdade, ele conseguiu também acertar o Yoga, mas ele não vai deixar o Yoga morrer. Ele vai tirar o poder da Antares do Yoga, senão o Yoga vai acabar morrendo. Olha lá, ele perdeu todos os cinco sentidos e está para morrer. Ele recebeu as 15 agulhas de Antares. Em alguns minutos, você irá morrer Yoga. E mesmo assim, você quer prosseguir. Agora ele vai ajudar o Yoga. Como que o Cavaleiro de Bronze é perseverante e quer proteger a Atena de qualquer forma? Nós... Agora... Ele está tirando o veneno da Agulha Escarnaz de Escorpião. Para o Yoga não morrer. Por quê? Você me salvou? Você salvou minha vida? Por quê? Por que você fez isso? Essa batalha se encerra aqui. Boa! No final das contas, o Miro de Escorpião se mostrou um cavaleiro digno de Atena, né? Então ele queria nos matar, acabou nos matando e nos salvando. Então é isso aí, rapaziada. O vídeo encerra por aqui. Muito obrigado por tudo. Não esqueça de deixar o like, não esqueça de comentar, compartilhe, clica no sininho para receber notificações de vídeos novos. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Falou, é nóis. Fui!